Olá meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, te trazendo mais um conteúdo aqui e esse conteúdo eu venho trazer e quem fala dessa vez é o pastor Pedro Dong, escritor, engenheiro civil, conferencista, pastor e tem o canal Exibindo Cristo e vou deixar os créditos, o link do canal vai estar aqui embaixo na descrição, um canal abençoado por Deus e traz conhecimento, conhecimento escatológicos, conhecimentos da volta Cristo, enfim, um alerta muito grande e desta feita o pastor Pedro Dong, ele vem alertando a que eu e você possamos ficar firmes, porque coisas estão por vir, coisas estão para acontecer, coisas estão para surgir, mas aquele que vencer terá uma grande surpresa da parte do Senhor. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse vídeo que não é extenso, mas a sabedoria que ele traz, o entendimento que ele traz e consegue transmitir em poucos minutos aqui para quem assiste, é algo de bastante relevância e para que venha absorver um conteúdo bom, para que continue firme na presença do Senhor. Que Deus abençoe o pastor Pedro Dong, que Deus abençoe o canal Exibindo Cristo, entrem lá, conheçam, é bênção de Deus, mas eu quero que você compartilhe também, sabe por quê? Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas e muitas pessoas não têm pregado sobre isso, não têm falado sobre isso e nós temos que relembrar toda essa guerra que está acontecendo, tudo isso que está acontecendo no mundo, eu creio que isto que o pastor vem relembrando e alertando nesse vídeo, tudo faz parte para que nós possamos lembrar que tem uma promessa e essa promessa vai se cumprir na minha vida e na sua vida, se nós perseverarmos. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe, comente aqui, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo está sendo bom, manda para outras pessoas e com isso você abençoa o canal e também a sua vida será abençoada também em nome de Jesus. Preste bem atenção o que o pastor traz, de conteúdo rico e vem falando das coisas que vão acontecer, revelações futuras, preste bem atenção. Nós estamos no começo do fim, da reta final, não é hora de baixar os braços, não é hora irmãos de desanimar, estamos na reta final, é o começo do fim, porque o filho do homem adivina a glória de seu pai, quando será isso? Na manifestação no reino dos céus, no reino milenar, o filho do homem adivina a glória de seu pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, em seguida sabe o que ele fala? Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o reino do homem no seu reino, todos os doze já morreram, quem que vai ver antes de morrer? A manifestação no reino dos céus, são os três, os três viram, os três viram a manifestação do reino dos céus, os três viram o nosso senhor Jesus vindo como no dia quando ele virá na glória de seu pai, irmãos isso tem que nos impactar, isso fortalece a nossa fé, isso aumenta a nossa perseverança, se você só vê Cristo sofredor, Cristo paciente e você não vê Cristo na glória, no seu poder, na sua realeza, você não tem força suficiente, você não terá fé suficiente, você não terá perseverança suficiente, vocês entenderam? Os principais líderes da liderança aqui entre nós, precisa ver, mas eu não digo liderança formalmente determinada, todo aquele no tempo de Apocalipse irmãos, todo aquele que é uma estrela, ele faz parte da liderança, você pode ser, eles precisavam ver Jesus na sua glória, esses três, o seu rosto resplandecia como o sol, como ver uma pessoa com o rosto resplandeciente como o sol? Irmãos não dá para descrever, e as vestes brancas com uma luz, irmãos não dá para descrever, não dá para descrever, é só naquele dia você vai ver, Pedro ficou tão impressionado com essa visão, você sabe o que ele escreveu? Não, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso senhor Jesus Cristo, irmãos o que eles viram, o que os três viram, não foi somente uma transfiguração, o que eles viram foi o poder e a vinda de nosso senhor Jesus, você e eu precisamos ver o poder e a vinda de nosso senhor Jesus, não seguindo fábulas engenhosamente inventadas, irmãos porque, porque essa visão da transfiguração de Jesus irmãos, ela é tão inacreditável, que naquele tempo muitos falaram que eram fábulas, que eles inventaram, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade, nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade, quando pela glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem me comprasou, irmãos isso impactou a Pedro, ele viu a majestade, ele viu a glória excelsa, ele viu uma coisa irmãos que impactou a ele, você e eu precisamos ver isso, vai mudar a nossa vida, você não será mais o mesmo, porque você terá visto a majestade do senhor, você terá visto a glória excelsa, você terá visto Cristo vindo no seu poder e na glória do pai, irmãos isso é um mistério que Deus deu a conhecer para esses três apóstolos, irmãos, esse é um mistério, essa transfiguração de Jesus, que eles viram, eles viram a glória de Jesus, irmãos é um mistério, e essa palavra era o nome dado a quem chegasse ao grau mais alto dos mistérios eleusíneos, aí já é coisa da mitologia grega, estes eram celebrados anualmente em Eleusis e Atenas nos tempos antigos, em memória da abdução e volta de Persephone, e em honra é Deméter e Baco, tudo isso é mitologia, mistérios de Eleusis, eram ritos de iniciação do culto das deusas agrícolas Deméter e Persephone, que se celebravam em Eleusis, localidade próxima a Atenas, eram considerados os de maior importância entre todos os que se celebravam em antiguidade, isso você pode achar no Google, Persephone, deusa da terra e da agricultura na mitologia grega, foi a filha única de Zeus e Deméter, ficou conhecida como a rainha do mundo do inferno, porque ela vigiava as almas e sabia os segredos das trevas, por isso que quem era dada a iniciação, de conhecer esses mistérios do inferno, esses mistérios da morte, era usada essa palavra, e Pedro usou essa mesma palavra, só que irmãos, essa mesma palavra agora no sentido positivo, porque irmão Satanás tem as suas coisas profundas, não tem? O Senhor falou assim, digo todavia a vós outros, os demais e te atira, eu gosto muito disso irmãos, no meio de tanta corrupção da igreja de Teatira, nós temos os demais e te atira, nós temos os valdenses, os comportores, quem iniciou a comportagem, eles eram os demais e te atira, e que não conheceram como, tantos quantos não tem essa doutrina, e não conheceram como eles dizem, eles da mitologia grega, eles dizem as coisas profundas de Satanás, vocês estão entendendo? Então essa palavra era usada para quem era iniciado, para entender essas coisas profundas de Satanás, esses mistérios da morte, mas irmãos, nós não precisamos conhecer os mistérios da morte, nós precisamos conhecer o mistério de Deus, os mistérios da vinda de Jesus, os mistérios da glória de Jesus, do poder de Jesus, da majestade, da glória se alça, eu quero conhecer esses mistérios, Pedro então irmãos, sabia que Tiago e João tinham sido admitidos, para ser os espectadores iniciados, da sua majestade, são escolhidos para isso, ele considerava a transfiguração do Senhor, uma figura da sua vinda, a transfiguração do Senhor em glória, foi um fato, e Pedro esteve nesse fato, não é fábula, não é mentira, mas Pedro era uma testemunha ocular, a vinda do Senhor em glória, também será um fato tão real, tão real quanto a sua transfiguração naquele dia, isso não era uma fábula engenhosamente inventada e contada aos crentes pelos apóstolos daquela época, irmãos, a majestade, é magnificência, grandiosidade, em esplendor, honra e glória, até mesmo glória magnificente, e Pedro, Tiago e João viram o reino de Deus antes de morrer, e o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos, João disse, e vimos, vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai, nenhum outro discípulo a não ser os três, teria essa convicção de falar, mas João viu mesmo, no monte da transfiguração, ele viu a sua glória, a glória como no unigênito do Pai, João impressionado ainda com essa visão, ele escreve, 1 João 3, veja, irmãos, tudo isso tem a ver com o grande amor de Deus, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus, irmãos, pense um pouquinho, pense um pouquinho, seu amigo, seu colega, que convive com você todos os dias, vai dizer, que absurdo é esse rapaz, você falar que você é filho de Deus, filho nascido de Deus, filho legítimo de Deus, você está doido, você é um homem como eu, não é assim? como é que você explica para ele? é um mistério, eu criei em Jesus, invoquei o seu nome, não é? me tornei filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12, diz assim, como diz, a todo quanto os receberam, Deus lhes o direito de ser feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, mas que negócio é esse? crer, crer é uma coisa abstrata, você crer, e você se tornou filho de Deus? irmãos, é difícil provar, não é isso? difícil provar, mas é um mistério, não é um mistério? é um mistério, por isso que o mundo não conhece, o mundo não conhece quem você é, o mundo não conhece, e não reconhece, que você é filho de Deus, não é? por isso que no versículo 1, termina assim, e de fato, somos filhos de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo, não conheceu Jesus, achando que Jesus era mais um homem, mais um dos profetas, que falou bobagem aí, e tentou perverter o judaísmo, não é isso? mas eles não conheceram, que Jesus era o próprio filho de Deus, é um mistério, irmãos, esse mistério, cabe eu e você irmãos a entrar, versículo 2, amados, agora, somos filhos de Deus, somos ou somos? pela fé, pelos olhos da fé, nós enxergamos claramente, esse mistério, que é para o mundo, para o mundo é um mistério, mas para mim é uma convicção, agora, eu sou filho de Deus, e ainda, e ainda, não se manifestou, o que haveremos de ser, ainda não se manifestou, Jesus já se manifestou, no monte da transfiguração, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos, de vê-lo, como ele é, João viu, nós vamos ver, quando você vê, você muda, as coisas da terra, pedem o valor, as coisas que você, tanto dá valor aqui na terra, não tem mais sabor, não são mais atraentes, e quando, em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas, e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor, e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz, com trompetas, símbolos, e outros instrumentos, músicos, para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia, dura para sempre, então, sucedeu que, a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira, que os sacerdotes, não podiam, estar ali, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória, do Senhor, encheu, a casa de Deus, deleiou, completou a edificação, se tornou perfeito, completo, irmãos, Deus está aguardando, esse momento, nós estamos, no começo do fim, da reta final, não é hora, de baixar, os braços, não é hora, irmãos, e desanimar, estamos na reta final, é o começo do fim, está ele, terminando, a edificação, do templo, está ele, ajustando as peças, que somos nós, somos, quem é disposto, quem está disposto, a ser edificado, com os outros, quem está disposto, a negar a si mesmo, e ser edificado, com outros membros, do corpo de Cristo, amar uns aos outros, para que essa glória, do Senhor, venha a encher, o templo do Senhor, muito bem, meus irmãos, vocês assistiram, agora, eu gostaria, que você deixasse, a sua opinião, o que você, achou desse conteúdo, desse alerta, das revelações futuras, que vai acontecer, está para acontecer, está para surgir, deixa aqui, nos comentários, gostaria, que você, ativasse o sininho, de notificação, se você, não ativou ainda, e se você, não for inscrito, se inscreva, e siga no Instagram, Olavo Amaral, aqui embaixo, está passando, a chave Pix, do nosso ministério, se você puder, contribuir, com uma semente, da qual você, sentir no teu coração, tenho levantado, os semeadores, da boa semente, uma vez por mês, eles têm semeado, aquilo que Deus, colocar no teu coração, e tudo, é revertido, aqui para o canal, iluminação, para nós mudarmos aqui, fazer melhorias, aqui no canal, para levar conteúdo, melhor para vocês, se você não puder, você vai estar, orando por nós, e, me siga no Instagram, Olavo Amaral, e também, aqui embaixo, na descrição, vai estar o link, do canal, Exibindo Cristo, que Deus abençoe, o pastor Pedro Dong, e Deus continue, dando sabedoria, mais e mais, para o servo do Senhor, e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, fiquem todos, na mais perfeita, e gloriosa paz, do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. e Deus abençoe a sua vida, e Deus abençoe a sua vida, e Deus abençoe a sua vida,